E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu quero trazer um guia completo para deixar o seu WhatsApp mais seguro, onde eu vou te mostrar funções mais antigas e novas funções que o WhatsApp lançou nos últimos tempos para manter a sua conta do aplicativo mais segura e protegida. Trata-se de um guia completo atualizado para 2024. E como você sabe que não tem enrolação, a nossa primeira dica é você configurar quem pode ver o seu visto por último, o online e até mesmo a sua foto de perfil. Então na primeira etapa vamos abrir aqui o WhatsApp. Dentro do aplicativo, toque aqui em cima no menu dos três pontinhos e então acesse as configurações. Dentro das configurações, acesse a segunda opção aqui em privacidade. Então, aqui dentro do menu de privacidade, já na primeira opção ele mostra aqui a configuração de quem pode ver os seus dados pessoais. Então aqui você pode clicar em quem pode ver o seu visto por último e online. Aqui pode estar marcada a opção todos. Você pode definir aqui para os seus contatos apenas, os seus contatos exceto alguns. E aí você clicando aqui, ele vai listar todos os seus contatos e você pode selecionar aqueles que você deseja que não vejam a sua informação do visto por último. Ou até mesmo caso queira, você pode marcar aqui a opção ninguém. E aí ninguém conseguirá ver essa informação do seu visto por último e online do WhatsApp. Vale dizer que para aquelas pessoas que essa função ficará desativada, você também não conseguirá saber quando ela foi vista por último e quando esteve online no aplicativo. Depois aqui em quem pode ver quando eu estou online, você pode marcar aqui o mesmo que o visto por último. E então a mesma configuração que fica aqui para o visto por último também será aplicada para o online. Agora você voltando aqui na mesma opção de quem pode ver os seus dados pessoais, toque na opção foto de perfil. Aqui você tem a mesma configuração, então você pode definir para todas as pessoas os seus contatos, os seus contatos exceto alguns ou ninguém. Então você pode marcar aqui meus contatos exceto e pode selecionar até mesmo alguns contatos que você não deseja que visualize a sua foto de perfil. Então é só selecionar aqui ao lado e depois aplicar. Ou se preferir, você também pode marcar a opção ninguém. E aí nem mesmo seus contatos poderão visualizar sua foto de perfil. E a segunda dica aqui do vídeo é para você configurar quem pode te adicionar em grupos. Uma configuração bastante útil que impede que pessoas não autorizadas fiquem te adicionando sem parar em grupos. Veja só. Para fazer isso você volta aqui no menu de privacidade. Agora você vai rolar essa página e vai procurar aqui pela opção de grupo. Então toque em cima dela e aqui você verá a opção quem pode me adicionar aos grupos. Por padrão vai estar marcado aqui todos. Você pode selecionar aqui para apenas os teus contatos poderem te adicionar em grupos. Ou se preferir, você também tem a opção meus contatos exceto. Então você clica aqui e aí dentro da sua lista de contatos você pode selecionar aqui ao lado quem não pode te adicionar dos teus contatos em grupos. Depois é só clicar aqui para poder aplicar. E a terceira dica aqui do nosso vídeo é para você silenciar automaticamente as chamadas de números desconhecidos. Vale a pena ativar. Para fazer isso volta lá no menu de privacidade, role a página novamente e então você vai procurar aqui pela opção de ligações. Quando encontrar clique em cima dela e aqui ele já vai dar para você a opção para você silenciar automaticamente as ligações de números desconhecidos. Ele avisa que elas ainda aparecerão na aba de ligações e também nas notificações. Então essa opção vai estar assim ó, desligada, você vai ligar e pronto. Feito isso você não será mais incomodado com ligações de números que você desconhece no seu aplicativo. E a nossa dica de número 4 aqui do vídeo é para você proteger o seu endereço IP em ligações e até mesmo evitando que sites de terceiros descubra essa informação. Inclusive essa função foi liberada recentemente dentro do aplicativo. Para fazer isso, ainda aqui no menu de configurações volte até privacidade, role essa página e então procure pela opção de configurações avançadas. Essa é a última aqui. Chegando nela ele vai dar aqui para você duas opções. A primeira delas é para você proteger o seu endereço de IP nas ligações. Ele avisa que para que seja mais difícil descobrir a sua localização, as ligações realizadas com o seu WhatsApp serão retransmitidas usando diferentes servidores do WhatsApp. Ele também avisa que esse recurso reduz a qualidade da ligação. Então você pode marcar essa opção aqui ao lado. Depois ele dá aqui também para você a opção para desativar a pré-visualização de links. E ele avisa que esse recurso evita que sites de terceiros descubra o seu endereço de IP. Então caso queira é só também ativar essa chavinha aqui ao lado. E com isso quando você enviar links no aplicativo não será carregada a pré-visualização. Para os links que você recebe nada muda. E a nossa dica de número 5, essa já é bem antiga, mas vale muito a pena você ativar. Que é a verificação em duas etapas. Trata-se de uma camada extra de segurança que vai manter a sua conta muito mais protegida. Então, voltando aqui nas configurações do WhatsApp, você vai procurar pela primeira opção aqui em conta. E aqui você vai procurar a opção de confirmação em duas etapas. No meu caso esse recurso já está ativado. Se o seu não tivesse você iria clicar em ativar. E então você iria na primeira etapa definir um PIN com 6 dígitos. Então eu escolhi uma senha forte e segura. Coloca ela aqui. E depois você teria que redigitar essa senha novamente. E na última etapa definir o endereço de e-mail para concluir a confirmação em duas etapas. E com essa configuração feita, toda vez que você for reinstalar o WhatsApp, seja em seu dispositivo ou em um novo, será solicitado para você essa senha. E só depois que você informá-la, é que o registro será concluído. E a nossa dica de número 6 aqui do vídeo, é você adicionar um e-mail para ajudar a acessar a sua conta. Essa também é uma função lançada há não muito tempo e que vale a pena você ativar para manter a sua conta segura. Para fazer isso, aqui dentro do WhatsApp você volta até a primeira opção em conta. Só que agora você vai até a opção endereço de e-mail. Então clica sobre ela. Aqui ele avisa que esse e-mail ajuda você a acessar a sua conta e ele não será exibido a outras pessoas. Então toque em adicionar e-mail. E então coloque aqui o seu endereço de e-mail que deseja utilizar no WhatsApp. Após isso toque em avançar. E será enviado neste e-mail um código. Tem 6 dígitos. Então chega aqui para o nosso e-mail do WhatsApp, como é possível ver, dizendo que foi recebida uma solicitação para adicionar o seu endereço de e-mail à sua conta do WhatsApp. O código está aqui. Ele avisa que esse código expira em 4 horas. Coloquei o código aqui, é só clicar em confirmar. Confirmação concluída. E pronto, endereço de e-mail já cadastrado na conta e confirmado, como é possível ver aqui. E a sétima dica aqui do vídeo é você usar o seu celular como chave de acesso para poder confirmar a sua identidade. Função essa muito útil e que eu vou te ensinar como ativar. Para fazer isso aqui nas configurações, volte até a mesma opção aqui em conta. E aqui então, acesse a opção chaves de acesso. É a segunda do menu. Nela ele vai mostrar aqui para você essa tela, um jeito simples de acessar a sua conta do WhatsApp. Então aqui ele avisa que agora você pode utilizar a sua impressão digital, reconhecimento facial ou até mesmo a senha de bloqueio do aplicativo como chave de acesso para poder confirmar a sua identidade. Então basta você clicar aqui em criar chave de acesso. Ele vai salvar essa chave de acesso aqui no gerenciador de senhas do Google. Então basta você clicar aqui em criar. Pronto, já mostra aqui que a chave de acesso foi criada. E se você quiser a qualquer momento você pode apagar ela, é só tocar sobre o botão apagar. E chegamos então até a última dica aqui do vídeo. Para finalizar muito bem, eu quero te mostrar a função que permite proteger o seu backup de conversas com uma senha de criptografia de ponta a ponta. Dessa forma você garante que o seu backup estará seguro. Para fazer isso aqui dentro das configurações, procure pela opção de conversas. Agora role a página e vá até a opção backup de conversas. Aqui pessoal, lá na última opção, você encontrará o recurso backup criptografado de ponta a ponta. É só tocar sobre ele e aqui ele desce a tela. Proteja o seu backup com a criptografia de ponta a ponta. Basta então você clicar em ativar. E agora ele dá o recurso para você criar uma senha para manter o seu backup do WhatsApp protegido. Ele avisa que se você esquecer a sua senha e perder o seu dispositivo, o WhatsApp não poderá ajudar a recuperar o seu backup. E aqui ele dá duas opções. Você pode utilizar uma chave de criptografia de 64 dígitos ou pode criar uma senha. No meu caso, vou usar o recurso para criar a senha. E aqui você vai digitar a senha que você deseja cadastrar no seu backup. Essa senha precisa ter no mínimo seis caracteres e uma letra. E então você precisará redigitar a senha aqui novamente. E por fim ele pergunta se você deseja criar o seu backup protegido com a criptografia de ponta a ponta. Então, basta você clicar em criar. Vai estar ativando aqui o recurso. E ele vai estar novamente fazendo o backup das suas conversas. Só que agora protegido com senha. Já está começando aqui a fazer o backup. E embaixo ele já mostra aqui que o backup criptografado de ponta a ponta está ativado. Como é possível ver. Então agora, toda vez que você for reinstalar o WhatsApp, ao identificar o backup de conversas, para você poder restaurar todas as mensagens, será solicitada essa senha. E só depois de colocado, é que todas as conversas serão restauradas para o teu celular. Bom pessoal, então esse foi mais um vídeo. O vídeo ficou um pouco longo, mas eu queria mostrar para vocês aqui esse guia completo. Mostrando as principais funções de segurança do WhatsApp. Conta aqui para a gente nos comentários qual delas você já usava. E se tinha alguma delas que você não conhecia, conta aqui embaixo também para a gente. Não esquece de deixar o seu gostei, de compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscrever no canal. Ah, eu estou recomendando também outros dois vídeos aqui ao lado, bem interessantes. É só clicar e conferir. Do outro lado você se inscreve. Valeu, até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.